Bom dia! Arrumando as coisas aqui pra ir pedalar O pessoal marcou uma trilha hoje às 7h10 da manhã Então... Marcar trilha em feriado às 7h10 da manhã enfraquece a amizade Cheguei no pedal dos pouco amigos Me arrumar aqui rapidão pra não atrasar os moleques Tudo pronto, só esperando os moleques chegarem Depois eu explico pra vocês o percurso Comea! Teste, ou como para o chão... Ape a parte de fome, viremos mal Mas isso aqui no canta Descuteis para fazer essa camada. Finalizando o pedal aqui, daqui a pouco eu vou explicar tudo o que aconteceu, que a gente foi fazer o reconhecimento de uma prova que aconteceu aqui dia 3 de dezembro, que se chama Prova das Estrelas, um negócio assim mais ou menos, que é oferecido pelo pessoal da Transamérica, mas queria mostrar para vocês uma das vantagens de se pedalar em Brasília. Olha lá, os visuais desse lago, que maneira a terceira ponte ali, lagão na frente, tudo mais. Adoro a minha cidade. Finalizado, galera. Reconhecimento ali do desafio das estrelas, como eu falei para vocês, provinha que vai rolar aqui dia 3 de dezembro, quem for aqui das redondezas quiser participar. Percurso bem legal, técnico pra caramba, inclusive que tem chovido muito aqui em Brasília, então estava escorregando muito, mas no começo tem uns singles com muita pedra, muita raiz e tal. Vale a pena para quem gosta de coisa técnica. Daqui a pouco eu explico direitinho, mostrando algumas imagens como é que foi lá. Agora ir para casa almoçar. Pessoal, aquele dia eu dei uma dica para vocês como limpar a Speed com Baby Wipes e tal, e eu expliquei que aquilo funcionava para bicicleta de estrada ou para mountain bike, quando está pouco sujo, então quando você quer limpar só a relação e você utiliza um lubrificante não oleoso, ok? Mas, por exemplo, hoje a gente fez um pedal em um lugar que estava com bastante sujeira, estava bem lama assim, e a bicicleta ficou com uma craca, bem difícil de tirar. Vou mostrar para vocês como é que eu faço para dar uma geralzinha na bicicleta rápida quando ela está desse jeito. Primeiro mostrando aqui para vocês como é que está, você vê aqui perto do link da suspensão, está tudo com bastante e é uma lama grossa assim que não sai fácil. Eu pego um balde normal, como esse daqui, aqui dentro eu despejei um pouquinho de detergente lá no fundo, não sei se vocês estão vendo ele escorrendo ali, um pouquinho de detergente, detergente neutro mesmo, e eu só coloco água, bastante espuma desse jeito, e uma bucha ré, e você só utilize este lado daqui, não este, porque este aqui é arranho quadro. Eu prefiro limpar a bicicleta desse jeito, pega o sabão, passa na bicicleta, pega o sabão com água, passa na bicicleta, do que ficar jogando água o tempo inteiro na bicicleta, eu não gosto de jogar água na bicicleta, isso geralmente tira a lubrificação dos rolamentos, ela começa a fazer creque-creque, eu não gosto disso. Pronto, e depois que eu saboei a bicicleta inteira, eu pego a mangueira, que ela tem um regulador de pressão, eu boto numa pressão bem leve, só para tirar mesmo a espuma da bicicleta, e deixar ela limpinha, mas sem botar pressão nos rolamentos e tudo mais. Só para mostrar para vocês a pressão que eu deixava, está bem, bem pouquinha, isso aqui já é o suficiente para tirar a espuma que ficou na bicicleta, e não agride os rolamentos. Pronto, consegui tirar toda aquela lama que estava aqui, aqui no meio, tudo e tal, e de acordo com o tempo que está filmando aqui, que eu deixei, eu gastei 8 minutos. Então, aqui em cima da suspensão, na caixa de direção está limpinho, aqui o guidão está tudo limpo, só o pneu que está precisando dar mais uma caprichada, vou passar um pouquinho mais de espuma, e depois no pneu eu boto água com um pouco mais de pressão que não tem problema. E é isso, só uma geralzinha rápida, para fazer uma coisa mais complexa, eu boto no cavalete, tiro roda, faço uma limpeza mais profunda, mas como era só para tirar um pouco de lama, tudo certo, é só isso aqui mesmo que eu faço. Só para finalizar o episódio de hoje, falar um pouquinho sobre esse percurso que a gente foi hoje, que vai ser o percurso utilizado na prova Desafio das Estrelas, que vai acontecer dia 3 de dezembro, eu acho que eu já falei isso umas 4 vezes aqui. Essa prova é legal, ela é oferecida pelo pessoal da Transamérica, se eu não me engano, é o Marquinho do Cerrado, que é o cara que apresenta um programa aqui na Transamérica, que está lá ajudando a organização, mas eu não sei direito quem que organiza, quem que patrocina. Tem todo ano esse Desafio das Estrelas, é uma competição limitada, o número de inscritos e tal, mas é um evento bem interessante, porque não é só a prova, tem algumas coisas em volta. Então, o percurso é bem interessante, bem técnico, a primeira descida principalmente, ela é bem complicada, inclusive, quem for participar, cuidado, porque ela tem algumas curvas bem fechadas, com umas pedras altas, que você tem que contornar ela assim, e não dá para ultrapassar, e qualquer vacilada que você der ali, você pode acabar caindo, batendo quadro na pedra, quebrando um quadro, quebrando um câmbio, fica a dica de cuidado aí. Mas tirando isso, o percurso é bem legal, são 3 partes bem técnicas ali, a volta vai ter 6 quilômetros, eu não sei quantas voltas vão ser, mas imagino que o Mestral deve ser umas 4, 5 voltas ali, dependendo da categoria. Mas bem legal, ficou bacana o percurso, inclusive, parabéns para quem organizou, quem for aqui de Brasília ou da Redondeza, quiser participar da prova. Para ir lá pedalar no percurso, é meio limitado, porque é dentro do Instituto Israel Pinheiro, e você não pode entrar lá sem autorização. Hoje estava tendo meio que um reconhecimento oficial da prova, então podia entrar lá, mas não é liberado a entrada, inclusive, se você entrar sem autorização, você pode ter a sua bicicleta prendida e tal. Então, certifique-se de que dia que você pode ir lá para fazer o reconhecimento do percurso, ou se você quiser participar da prova, vá lá no dia da prova. Mas eu recomendaria, se você for participar da prova, dar uma e-da-la antes, porque é bem técnico e é bom dar uma reconhecida no lugar. Bom, então, isso, algumas pessoas, por exemplo, no episódio de ontem, teve um comentário que eu vi, que eu fiz aquela explicação sobre o Garmin e tal, e teve o pessoal que falou, ah Henrique, tente falar sobre mais assuntos e tudo, só que tem alguns assuntos, inclusive eu quero ver a opinião de vocês, tem alguns assuntos que são mais específicos, tinha bastante gente pedindo com essa dúvida com relação ao Garmin, então pode ser que esse vídeo específico de ontem tenha ficado mais direcionado para algumas pessoas e não para o público em geral, digamos assim. Mas de vez em quando eu tenho que fazer esse tipo de coisa, porque é um conteúdo interessante para algumas pessoas, é difícil de achar esse tipo de informação pela internet, então se eu puder contribuir dessa forma, mesmo que não seja um conteúdo que agrade a todo mundo, fica para quem precisa daquela informação com essa necessidade suprida. Mas o vídeo de hoje, por exemplo, falei sobre o pedal, falei sobre como lavar a bicicleta, falei um pouquinho sobre essa corrida e tal, então fica uma coisa um pouco mais variada. Peço aí a compreensão de vocês para que algumas pautas fiquem um pouco mais específicas, outras um pouco mais genéricas, mas também eu queria o retorno de vocês para saber se ok de eu fazer isso de vez em quando, de vez em quando eu tratar um vlog inteiro sobre um assunto específico e alguns outros de uma coisa mais variada, querendo ou não, eu tenho que me atender, tentar atender todo mundo aí que quer o conteúdo. Beleza? Bom, pessoal, então é isso, continue se inscrevendo no canal, eu acho que hoje ou amanhã a gente já bate os 50 mil inscritos, aí vou ver se eu faço uma promoção, um sorteio de algumas coisas aqui para vocês, a gente chegando nesses 50 mil aí para comemorar. Beleza? Então é isso, continue se inscrevendo, curtindo o vídeo, deixando um comentário para vocês, que é muito importante, muito, 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 muito importante mesmo. Beleza? Até amanhã! E aí E aí